Muita gente me perguntou como é que eu fiz essa legenda gráfica aqui da minha setorização no Arquicard. Eu comecei a falar sobre isso na nossa aula anterior, onde eu mostrei como criar essa propriedade com expressão aqui, que calcula o percentual de área referente à área total construída. Então você tem aqui, por exemplo, 47% de área íntima, corresponde a 40% do total construído, né, de área íntima, 38% de área social referente ao total da área construída e também assim para a área de serviço. Então na nossa aula anterior eu mostrei como criar essa propriedade com expressão, que calcula isso para a gente de maneira automatizada, tá? Entendendo essa primeira aula, eu vou focar nessa segunda aula agora sobre essa legenda gráfica, mas da parte gráfica mesmo, né, de como que eu montei essa legendinha, tá? Então ela é bem simples, na verdade essa legenda foi composta aqui por zonas, então eu tenho aqui uma zona para cada um dos ambientes, e eu tenho aqui rótulo com texto escrito aqui área íntima, área social, área de serviço, e aqui esses ícones foram desenhados com a ferramenta trama, tá? Com uma trama sólida. Eu peguei uma imagem da internet, pesquisei ícones, dei um ctrl-c, ctrl-v, né, coloquei ali na minha prancha e desenhei por cima, criando aqui, né, ele tá, você pode ver que ele tá, se você suspendeu o grupo, você vai ver trama por trama ali como que ela foi desenhada, né, então eu agrupei para facilitar aqui. Eu poderia também salvar isso aqui como objeto para ser utilizado em outros projetos também mais facilmente. Posso criar uma coleção, né, de ícones como esse, mas aqui foi só um exemplo de como você pode fazer 100% no Arquicard sem precisar mandar para um software externo, tá? Então assim que eu fiz essa parte gráfica, essa legendinha. Agora como que eu fiz para essa zona ficar exatamente com o tamanho proporcional a 47% e aqui 38% e 14%. Bom, primeiro tem um detalhe aqui, eu criei uma categoria de zona só para legenda, para que ela não entre nos meus mapas de quantitativo do meu projeto, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quantitativo que a gente gerou da área íntima, serviço e social. Se a gente entrar nas definições de esquema, você vai ver que eu tô pegando só as categorias de zona de compartimento. Então, o Arquicard possui categorias de zona, né, que nos auxiliam na separação desse tipo de zona também. Então aqui, por exemplo, ó, em opções, atributos do elemento, eu tenho aqui categorias de zona, eu vou ter aqui compartimentos, eu vou ter aqui um que eu criei para o meu template, que é de área construída, área de ocupação e vários outros aqui que eu utilizo para índices urbanísticos, para memorial de áreas. Então, assim, eu criei uma nova também só para legendas, tá? Para que não entre nenhum outro desses cálculos no meu projeto. Como que eu faço isso? Eu posso clicar simplesmente aqui em novo, coloco aqui um código, por exemplo, 00, e aqui eu vou chamar de legenda de área, tá? Então eu dei um nome qualquer aqui. Então assim, você pode até colocar uma cor, né, no caso eu tinha colocado branco. Então você diferencia a categoria de zona. Lucas, não entendi o que é categoria de zona. Enfim, essa aula não é especificamente sobre isso, eu tô só meio que mostrando aqui o processo de como eu criei essa zona para que ela não aparecesse lá no meu mapa de quantitativos de compartimento, tá? Então essa categoria de zona você pode utilizar para filtrar lá no seu mapa de quantitativos depois. Então eu posso pegar um só de, para cálculo de área dos meus ambientes, do projeto, outro só para cálculo de índices urbanísticos. Então por isso que a gente tem as categorias aqui de zona separadas, tá bom? Então eu criei uma para não ficar desenhando essa zona aqui de maneira bagunçada, tá ok? Muito bem, criei uma nova categoria de zona. Agora você vai desenhar as zonas conforme você tem no seu mapa. Então aqui, se eu entrar nesse meu mapa de quantitativos, você tem a metragem quadrada de cada zona. Então eu vou dar um print aqui para facilitar, vou copiar e vou colar aqui na minha tela. Ctrl V, colei aqui na minha tela só para facilitar aqui o nosso desenho. Agora eu vou captar os parâmetros aqui da minha zona íntima, que eu sei que é a maior. Vou mudar aqui para legenda, tá? Categoria de zona de legenda que eu criei para que ela não saia lá no meu cálculo. Se não, se eu criar uma outra zona aqui com a categoria de compartimentos, ele vai mudar o meu cálculo de área e vai ficar errado. Então eu vou usar a categoria de legendas, mas você pode ver que ele já vai vir com a propriedade aqui de tipo de ambiente íntimo. Então ele já vai ficar azulzinho conforme a sobreposição gráfica que a gente criou lá nas aulas anteriores aí dessa série. Bom, como que eu faço então para desenhar agora essa zona da área íntima exatamente com 47%, né? Ou com 67,60 metros quadrados. Uma forma de fazer isso é utilizar aqui o método de construção retangular e criar aqui, por exemplo, uma área de 6,76. Então eu diminuí uma casa aqui e coloquei aqui a altura de 10. Então enter. E agora eu coloco aqui, você vai ver que ele vai ter os mesmos 67 metros. Vamos mudar aqui para escalar 1 para 100. Tá lá, 67,6 metros quadrados. Então você já tem aqui essa zona conforme você está vendo aqui. Então o que eu faço para aparecer ao invés de metragem quadrada, aparecer a porcentagem aqui? Eu posso selecionar essa zona, eu já vou mudar o nome para íntimo. Vou entrar agora nas definições, Ctrl T, o atalho. Eu venho aqui em definições do selo de zona, né? Em definições aqui desse selo, você pode utilizar ele sensível à escala. Então em cada escala, escala 1 para 200, ele ficava mostrando só o número. 1 para 100 já mostra tudo. No caso eu vou deixar uniforme, porque eu só preciso configurar isso uma vez. Eu vou usar um tipo de configuração. Então eu vou deixar uniforme. E aqui no conteúdo, eu vou deixar o primeiro campo para classificação e propriedades. E os outros campos aqui eu vou apagar todos. Você pode clicar no pop-up e ir direto agora para classificação e propriedade. E aqui na primeira linha, qual propriedade que a gente vai colocar? A gente vai colocar aquela propriedade que a gente criou. Então vem aqui em zonas, percentual da área construída. Podemos clicar em OK. E olha só que interessante, percentual da área construída 47.17. É o mesmo que a gente está vendo aqui. Bom, agora eu não quero que mostre o nome, eu quero que mostre apenas o resultado. Então eu entro nas definições de novo. E aqui em exibir dados por, você pode deixar apenas o valor do parâmetro. Além disso, a gente pode voltar aqui também e desabilitar aqui o mostrar moldura. E aqui o tamanho, em vez de uniforme, ele está como 2 milímetros. Eu vou deixar 3 milímetros para ele ficar maior. Posso clicar em OK. E agora sim, a gente está vendo exatamente aquilo ali, 47.17. Parece que a moldura ainda ficou. Deixa eu ver o que faltou aqui. Deixa eu voltar aqui. Ah, mostrar a moldura. A gente pode desabilitar aqui no aspecto. Clicar em OK. Pronto, nossa zona já está daquele jeito. Lucas, e agora? Como que eu faço para ela ficar assim fininha, né? Como uma legenda? Aqui eu defini que eu queria que ela tivesse 3 metros de altura. Então como que eu faço para deixar essa zona com 3 metros de altura sem modificar a área? Isso inclusive é um recurso muito legal que você pode utilizar para outras ocasiões também, tá? Quando você quer modificar a zona de um espaço, de um projeto sem modificar a área. Para isso, basta você clicar na aresta e vir aqui nessa ferramenta repetir a aresta com área fixa. Sendo assim, a gente pode repetir aqui. Enquanto você afasta aqui para baixo, ela vai crescendo para o lado. Então vou colocar 7 metros. Vou dar um Enter. E ele ficou agora com 3. Posso pegar esse pontinho aqui e jogar lá para o meio. Então assim a gente já cria o primeiro padrão aqui da minha legenda. Vou copiar essa legenda aqui para o lado. Vou captar os parâmetros dessa legenda aqui. E vou mudar agora o zoneamento para a área social. Posso clicar aqui nesse pontinho quente. E agora essa daqui, qual a metragem dela? Essa tem 54.82. Então eu coloco 5,482. Ou seja, eu diminui uma casa decimal, né? Tab, 10 e dou um Enter. Agora a gente pode clicar aqui e ela já foi inserida. Posso selecionar aqui essa zona. Infelizmente ela não modificou ali antes de eu começar a criar, né? Mas agora que eu criei, no caso aqui ela não mudou. Porque na verdade eu estou usando a propriedade errada, né? Essa aqui foi a que a gente criou junto. E essa aqui é a que já estava pronta, ó. Tipo de zona. Então aqui eu tenho que mudar para área social. Agora sim ele já ficou amarelo. Do mesmo jeito a gente pode recuar aqui, ó. Se eu clico na extremidade esquerda, ele vai crescer para a direita. Se eu clico aqui mais perto do lado direito, ele vai crescer aqui para o outro lado, né? Utilizando aqui o repetir aresta com área fixa. Então eu vou clicar nesse cantinho aqui esquerdo e vou levar até esse ponto, ó. Então lá, minha área social, 38.25. E aqui eu tenho a área de serviço com 20.89. Então eu posso captar os parâmetros dessa. Vou mudar aqui então em tipo de zona, né? Que foi a propriedade que eu criei completa para a área de serviço. E agora a gente vai começar a criar aqui, ó. Método retangular também, 20.89. Então eu vou colocar 2,089. Tab, 10. Dou um Enter. Já vou inserir aqui onde eu quero, ó. Mais ou menos aqui. Posso selecionar aqui minha zona. Clico aqui na aresta. Repeti a aresta com área fixa e vou levar até esse ponto. Então aqui está a minha legendinha gráfica criada manualmente, né? Bom, e agora para finalizar, é só a gente inserir aqui os rótulos e também os ícones, né? Que a gente está utilizando. Então ó, vou levar para cá. Lá está a nossa legendinha prontinha para ser enviada lá para o nosso projeto, tá? Se você está trabalhando aqui como eu numa mesma planta, O ideal é que você tenha uma combinação de vegetais, ó. Para que você não fique com essa legenda aqui aparecendo na sua planta de setorização, o ideal é que essa zona aqui esteja também num vegetal diferente. Então aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, isso aqui num vegetal de zona memorial de áreas, tá? É um vegetal que eu tenho aqui no meu template, mas você pode criar qualquer vegetal que você quiser. Por exemplo, um vegetal de legenda, tá? E ele não vai aparecer. Então na minha planta de setorização, ó, não vai aparecer nada disso, Mas eu posso criar uma combinação de vegetais, por exemplo, estudo preliminar zonas, Onde vai aparecer aqui minhas zonas de memorial de áreas, né? Essa aqui eu coloquei. E é essa aqui que eu vou usar para criar uma vista aqui no meu mapa de vistas, ó. Posso vir aqui em legendas e criar uma nova. Criar a vista atual. Então está pegando aqui a combinação de vegetais de estudo preliminar zonas, Que está mostrando só as zonas que eu utilizei aqui para esse projeto, A escala que eu quero trabalhar e a sobreposição gráfica, né? Que é importante. Clico aqui em criar. Bom, e agora é só a gente arrastar essa legendinha aqui para o nosso projeto, ó. A gente não precisa disso tudo, né? Então vou diminuir aqui esse quadro, só para o trecho que eu quero. E aqui está a nossa legendinha criada. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Com essa aula a gente fecha essa nossa série de setorização no Arquicard. Espero que você tenha gostado da série completa também. Se você chegou por aqui agora, não acompanhou os outros vídeos da série, No final desse vídeo eu vou colocar aqui um link da playlist completa, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que você achou. E por favor, se você conseguir colocar em prática isso nos seus projetos, Por favor, faça lá uma postagem no seu Instagram e me marque. Meu Instagram é bacilar.lucas. Eu vou ficar muito feliz em saber que você está aprendendo aqui com o meu canal E também está compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Um grande abraço, a gente se vê na próxima.